O Tata Gaia já mais maduro, de alguns anos, que esse Tata Gaia, ela tentava conversar com ele, ele não respondia. Ficava calado. Ela falou, falou, Lourdes, fala comigo, Lourdes. Fala comigo, conversa comigo, louco, no carro ali. O papagaio andava de um lado e andava de outro. O papagaio andava de um lado e andava de outro. Aí, tá vendo? Ele não conversa com ninguém. Agora você vai. E o Chico ficou lá no Alpento esperando. Aí nós voltamos lá para pegar o Chico. Quando o Chico vinha comigo, o papagaio começou a deitar. Chico! Ô, Chico! Chico! Ô, Chico! E o Chico respondia. Ô, Louro! Você tá bom, Louro? Não tá não. Não estão dando comida para mim. E eles conversaram... Gente, isso é uma coisa incrível. Eles conversaram um diabo. O Chico perguntava e o Louro respondia. O Chico perguntava e o Louro respondia. E o Chico falou comigo. Tá vendo? Só conversa comigo. Só conversa comigo. E não adianta a Luíza conversar com ele. A Luúcia... Ele não conversa. Só conversa comigo. Aí o Chico, que tinha que andar com ele, quando ele queria que o Chico pudesse, é comigo. Na verdade, ele comia. Só que ali ele tava pedindo a atenção do Chico. E o Chico tinha paixão por esse Louro. Paixão. Tanto é que, quando ele desencarnou, o Chico fez o enterro. Ele tá enterrado lá na casa. O Chico, naquela quina da entrada ali. Fez o enterro. Fez o... Vamos dizer assim, o cachãozinho. Enterrou no quintal. E ainda pôs uma cruz. Ele tinha essa delicadeza, né? De tratar os cães. Ele gostava muito dos cães, dos gatos. Todo dia, seis horas da manhã, e fazia questão... Tinha uma servidora que dormia lá, que era a dona Enóia. E uma chegava às seis horas, que a dona Dinorá fazia a comida. Mas ele fazia questão de dar comida aos gatos. E aos cãezinhos. Nessa ocasião que o Chico vivia muito com ele, ele tinha dois cãezinhos. A fofa e o brinquinho. Todos os dois eram da raça pequenina. Mas o brinquinho era um pouco maior. Mas a vantagem da fofa era pequenina. E ele falava assim com a gente, olha, vocês querem ver como que cada um tem uma personalidade? O princípio espiritual já está individualizado, ele falava. Porque cada um tem uma individualidade. O brinquinho é todo pacífico. Todo calmo. Ele gosta de orar comigo. E, de fato, a hora que o Chico ia fazer uma oração, seja numa reunião íntima lá na casa dele mesmo, o brinquinho vinha e deitava em sobre os pés do Chico. Para acompanhar a oração. Chico ia fazer isso. Agora ele fala, agora a fofa não é goza, se aumenta. Ela não pode ver ninguém se aproximar de mim. Porque ela roda. Olha só. Então, cada um tem a sua especialidade. A gente se emociona com essas lembranças todas. Porque o Chico representa para nós muita coisa. Representa a presença mesmo de Deus, a realidade da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Jesus conosco, com os animais, com a natureza. Porque Jesus é o governador espiritual da Terra inteira. A gente pensa muito no aspecto humano, que nós somos parte dessa Mãe Terra. Mas Jesus é o governador da Terra inteira. Há cientistas que dizem que nós temos seis milhões de espécies conhecidas. Seis milhões de espécies de animais, sinfetos, conhecidos. Muita coisa, né? E mesmo assim, a teoria e os que falam que isso não é apenas um terço da vida terrestre. Um terço. Então, o homem, por mais evolução que teve no campo do intelecto, da cultura e da ciência, ele conhece um terço da vida que existe. Agora, toda essa vida, tudo isso que está em torno, é gerido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele haverá de ter ministros para os animais, para determinados... Ministros que vão cuidar, por exemplo, dos ramíferos. Outro ministro que vai cuidar dos peixes nos oceanos. Outro que vai cuidar das aves. A verdade é ter todo um planejamento para cuidar desses seres que nós somos nossos irmãos. Nossos irmãos, embora mais novos, mas são filhos de Deus como nós. E o que nós, seres humanos, estamos fazendo desse legado? pelo fato de termos inteligência, pelo fato de termos mais poder. O Chico falava isso. que nós, os nossos irmãos animais estão ao nosso lado para que nós pudéssemos guiá-los para Deus. Enquanto, muitas vezes, a gente os guia para matando. para questões difíceis de entendimento, difíceis de solução. Embora a gente entenda que a luta humana ainda é a luta da sobrevivência. Ele contou um caso, por exemplo, Lá na família dele era... Eles gostavam de muita comida, muita coisa, né? Os mineiros são assim, comem muitas vezes ao dia. E Dona Luiza, especialmente, era como matrona que era, né? Sempre dentro de casa. Tinha não só as refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar, mas tinha também os lanches intermediários, né? O lanche da noite, o lanche da tarde. E as festas especiais também, como Natal, ou esses momentos festivos. E num desses natais, o Chico estava lá em Tateu Ponte. E ele me contou que ela foi para a cozinha, porque ela tinha muita... muita facilidade, né? da cozinha. E ele estava lá no quarto. Os amigos vieram, de São Paulo, e eles estavam lá no quarto, conversando com ele. De repente, ela chamou. Chico, está na mesa. As seis, está na mesa. Aí ele foi andando, e tudo, saiu do quarto, como se fosse ali, né? Chegou a mesa, estava aqui, tinha aquele leitão, passado, e tudo inteiro, em cima da mesa. para o leitão inteiro. Ainda fizeram uma maçã na boca do leitão. E ele disse que o leitão faltou para o lado da mesa. Ele viu o bicho vindo. Ele disse, meu Deus do céu, o que vocês fizeram? Chico, isso é leitão, Chico. Meu Deus, coitado desse bicho. do leitão. Ele sentiu a dor da morte daquele, a dor da desinternação daquele leitão, porque às vezes, eu não entendo disso, mas já ouvi contar que é meio doloroso, né? A morte do leitão. Muito triste. do leitão. Acho que é igual a ter maçã, né? Um ser humano que estiver com a gente. É, era que você sabe disso. Não, eu quero dizer isso, apenas não sou contra nada, mas eu quero mostrar a vocês a sensibilidade do Chico. Tem-se, assim, um conhecimento que, quanto mais espiritualizado, menos carne se come? Eu queria, eu estou muito curioso. Quanto o Chico, o Chico comia carne? Comia carne. Ele gostava de frango. Ainda agora, há pouco no almoço, a gente estava falando isso, que o que ele mais gostava era frango. O sopado, o frango amolipato, ele gostava. Ele comia quase todo dia. Não é que entra pelo amor. Não é. Aí, certo dia, eu fiquei vegetariano cinco anos. Eu e minha esposa, nós paramos de comer carne, qualquer tipo. Durante cinco anos, nós ficamos versinho. E eu ia lá, nem falava nesse assunto com ele. Eu ia lá e tal, aí um dia eu estou lá almoçando, naturalmente ele viu que eu estava comendo só os vegetais, a salada, não é? Arroz com feijão e tal. Ele virou para mim como um espírito. Geraldinho, você que está esquecido, está com a memória fraca. E curiosamente, eu estava, né? Eu tinha reparado isso. Eu achei que eu estou assim, estou com a memória muito fraca, assim, muito esquecida das coisas. Então, você, os espíritos estão falando aqui para você voltar a comer carne. Porque você, o seu organismo físico, ainda precisa da carne para determinar o seu equilíbrio, o seu pleno funcionamento. Eu levei um choque, porque eu ouvi isso de Chico Xavier, não, né? Eu esperava até que ele falasse isso que o senhor falou. o contrário. Aí eu disse, Chico, mas não é, a gente não tem uma evolução, a gente não vai ter que deixar a carne. O problema, já disse Jesus, que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela. de modo que eu tenho visto no umbral, muita gente evoluída no estômago. Muita gente evoluída no estômago. Então, a questão é relativa, né? Nós precisamos ser pessoas melhores, estar no mundo melhor. Agora, não podemos também fechar os olhos aos abusos. Não dá um churrasco por isso. Não dá, né? Então, é um abuso. Outra coisa que eu fiquei sabendo recentemente, aquela, não sei quem gosta, ou grantece, mas tem gente que gosta daquele pateiro de foacar, né? E é uma coisa horrorosa. Como que eles conseguem aquilo? Eles pegam lá os catástrofe, eles pegam o gans, o coitadinho do gans, colocam um funil no pico dele e vão colocando comida, sem parar. E aquilo vai pela goela dele, passando, e com isso, o... Esse fígado, esse fígado, esse fígado, vai inchando, vai inchando, tem até o bicho morrer. E antes do bicho se encarnar, eles vão lá, cortam e tiram o fígado, que é o que fazem o pateiro. Esse fígado é iguaria, né? É iguaria, chamada foacar. Olha que requino de crueldade. Não é? Então, nós temos que pensar nisso, que é um requino de crueldade. Certo? Porque eu, pulando com algum outro assunto que tem a ver com isso, nós estávamos falando sobre discos voadores. Parece até conversa de la nuca hoje. Mas é. É... E o Chico me contou isso fora muito triste. De... Que há... Há os bons, que a maioria são bons, que outros são as civilizações, que o terreno. Mas que 10% deles não são bons, não. são criaturas, cujo coração é uma pedra. E que eles olham pra nós assim, como nós seres humanos, pra eles somos que nem formigam. Eles já evoluíram tanto no campo do intelecto, da pintura, da ciência, mas só evoluíram com esta asa. Não evoluíram com a asa do sentimento, com a asa do amor, da fraternidade, da alegria, nada disso. Só desenvolveram um asa. Não é difícil a gente imaginar isso, não. Porque vamos pensar o seguinte. Nós, aqui na Terra, tivemos Jesus em carne e osso há dois mil anos. É um ano. Ele andou entre nós. Esteve entre nós. Nessa época, a humanidade terrestre era primitiva. Nós não tínhamos ciência. Nós não tínhamos quase nada. O áfice da civilização era a civilização romana. E, comparado com hoje, não anda nada. Não havia máquinas, não havia muita coisa que nós temos hoje. Nós temos hoje aviões, satélites, comunicação instantânea, telefone, celular, internet. Tantas coisas temos em perto do conforto familiar que, naquela época, não tinha nada. No entanto, Jesus veio, mostrou o amor, mostrou o caminho da verdade e vida. Dois mil anos se passaram. Moralmente, nós estamos tal e qual. Dois mil anos atrás. Talvez um pouco melhores. Porque, naquela época, a gente ia para os estádios e a gente torcia para ver os outros sendo mortos, com guiões, com leopardo. outros iam ser queimados e a gente aplaudia. Não é? Descladiadores. Não é? Descladiadores. Até um morrer, que a gente consiga no espetáculo. Hoje, pelo menos, tem uma chamada... Como é que chama aquilo? M&M, não sei. É, eu sei. É, eu sei. Mas ninguém mata ninguém, né? Pelo menos. Aparentemente. Aparentemente. Ainda temos guerra. Ainda temos guerra. Como naquela época. Ainda temos muita coisa. Ainda temos muito problema com risco, com dificuldades familiares, né? Agora, a nossa evolução no campo da ciência foi estrondosa. Nós saímos de um mundo primitivo e, em dois mil anos, nós estamos chegando às portas de um mundo de degeneração, um homem escrutinando o universo, descobrindo galáxias, mandando satélites pesquisar os planetas e as duas vizinhas, né? Nós temos um avião, comunicação à distância, televisão, tudo isso. E, então, é difícil imaginar que nós podemos continuar evoluindo somente na técnica e deixar a moral para trás. Mas, voltando ao caso desses irmãos extraterrestres mais remitentes no mal, o Chico, então, me fala que eles veem, que eles abducem. O Chico, inclusive, viu, presenciou uma cena dessas. Esses irmãos, o capítulozinho de uma vaca, só. A vaca é embora, né? Da nave dele. O Chico viu isso, presenciou. E quase que o próprio Chico foi levado, né? E o caso deles foi perseguido por essa nave. Mas o fato é o seguinte, eu conversando com eles, o Chico falou que eles levam também seres humanos para experiências terríveis no campo da genética, da experimentação assertiva, dentro do projeto deles, lá que a gente sabe o que é. Mas como Jesus permite isso? Isso é contra a lei, a lei do amor e da caridade. Nós não temos a proteção do nosso governador espiritual, que é Jesus. E o Chico virou para mim e foi gravar o que ele falou. Olha, e nós? Deus não colocou na nossa mão, na nossa companhia, os nossos irmãos animais. São nossos irmãos em interior, porque são nossos irmãos. Irmãos menores, mas são nossos irmãos. Nós deveríamos guiá-los para o bem. E o que é que nós estamos fazendo com eles? Nós estamos trancanteando-os para a matança. Para que as nossas medas sejam altas e sejam fáceis. Cheias de acertitos, cheias de sabores diferentes, né? Então, esses que talvez, talvez esses que estão hoje sendo levados nessas afinadas, e passando por experiências difíceis, tenham dívidas nesse campo. Dívidas com os animais. Dívidas com a... Como é que chama aquela atividade? Com o que é? Porque... Porque assim, eu... Eu tenho um... abatedor. Abatedor. Dívidas com esses abatedoros. Quem sabe não foram no passado donos de abatedoros assim. Meu tio-avô... Contava um caso que o abatedor... O que tem do avô, Ficava nas margens do córreo. Hoje é córreo, onde naquele tempo era o Riz, né? É o homem que cortava a cidade. Com o crescimento da cidade, um dia foi muito bom, mas existe até muito bom. E o Chico tinha uma tarefa, assim, no início da noite, num dia da semana, em que ele, os companheiros iam distribuir alimentos, agasalhos, roupas, para os mais pobres. E os mais pobres, geralmente, se situavam naquela caminhão, debaixo da ponte que cruzava, uma das pontes que cruzava esses pobres. Então, eles tinham que ir pela margem, porque a ponte era muito alta e não dava pra dizer assim. Então, eles tinham que ir na cabeceira lá do rio e ir caminhando pela margem do rio. Em determinado momento, eles tinham que passar pelo abatedor, que ficava também a margem do rio. E jogavam, naturalmente, aquele sangue todo no riso, né? Mas eu ouvi o meu tio, o Zeca, dava o braço pro Chico, e o Chico pedia a ele o seguinte, Zeca, a hora que a gente estiver chegando perto do abatedor, você me avisa pra eu fechar meus olhos. O Chico não gostava de ver aquela cena. Então, aí ele dava o braço ao Chico, o Chico ia firme, caminhando do lado dele, e o Chico fechava os olhos. Ele não via as cenas daqueles animais mortos, ele não gostava de ver. Passaram, ele só impediu, assim, pra avisar, quando passasse o abatedor, que é bom pra avisar. E aí ele abriu os olhos de novo. É uma delicadeza, né? Aí um dia o meu tio falou pra ele assim, Chico, mas eu posso perguntar uma coisa, pai. O que você vê? Você fica conduído dos animais? Você fica conduído da situação da morte dele? O que é que você fica conduído dos animais? Porque, afinal de contas, as nossas barcas, nossos filhos e povos, são todos eles nossos irmãos. Mas o que mais me condói é a cena espiritual que eu vi. De seres humanos desencarnados, tão apegados ainda à questão da carne, que eles ficam ali nas vísceras do mundo, tentando se alimentar. Então, nós temos que dirigirmos a todos que nos ajuntem, né? Pra nós a gente não abusar, aqui na Terra, das forças da natureza que estão a nosso disposto. Para que não venhamos a passar por situações de desequilíbrio tão grande que nos leve a esse tipo de desvio, não é? Vamos pedir a Jesus. O Chico nos orienta nesse aspecto. Há mensagens muito interessantes do ensinador Alexandre, nos domínios da mediunidade, falando sobre isso. Então, peço aos nossos irmãos que estudem essa parte. O Alexandre orientando André Luiz sobre essa questão da alimentação que precisa ser mais regrada, precisa ser mais verificada por nós. Um dos espíritos que escrevia por Chico, com muita alegria, sempre por meio de poesia, era o espírito de Jair Presente. Dado em certa amigre, a irmã dele, recentemente, o Chico conhece em Campinas. Eles residem até hoje nos arredores de Campinas, naquelas cidades vizinhas, né? E um dos livros que o Chico recebeu do irmão dela, chamado Jair Presente, é uma mensagem muito curiosa. Ele vai falando em versos. Aparentemente, você começa a rir. Mas a gente tem que preditar, não é? A gente ri do que ele escreve. Mas ele vai descrevendo a matança que nós fazemos com os animais, e vai relacionando isso, os excessos da alimentação humana, vai relacionando isso com os nossos problemas físicos, com as nossas doenças físicas. como sendo reflexos desse destedramento alimentar. No final das contas, ele conclui em poema, em poesia, de que 90% das nossas doenças poderiam ser elevadas. Se tivessem os mais, ter aluno na questão alimentar. Aí eu falei com ele assim, o Chico, mas como é que vai ser? Porque nós somos milhões e milhões de pessoas, não é? Como que nós vamos solucionar isso? É muita gente. Você falou assim, teve uma alimentação suficientemente boa, né? Proteínas, certo? Milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso é um desafio. Ele falou assim, é um desafio. Mas quando o homem quer, ele consegue. Ele não consegue levar o homem na Lua? É um grande desafio, mas foi. Ele não consegue fazer satélites cruzarem os espaços? O mais difícil que isso seja, eles conseguiam. Não é? Então nós precisamos de biólogos, de nutricionistas, cientistas da alimentação estudem o assunto. E quem sabe... Aí vai a dica, né? Quem sabe um dia eles vão descobrir que a solução para a nossa alimentação esteja nas algas marinhas. Assim que ele falou. Quem sabe essa questão vá no futuro dominar o interesse humano a fim de que nós finalmente e que nós temos uma reunião que já passamos mais nuvem baixo. Não tem. Essa é a questão que eu gostaria de trazer. Só assim. Que graça. A... Onde é? Vai ser o 1. 벌cozinho, né? Naophore, no xólo, no xólo... Pobre, então... Já fiquei no coma.. Eu acho que o chico vai dar o que ele... Ele parou de chorar. Ele parou de chorar... eles perturbam até o nosso andamento da nossa conversa mas vamos orar por eles mas parece que quando a gente começa, eles silenciam significa se já era hoje quando é ver o Chico se fosse super saída aqui ia lá pegar o chão no braço se fechava a roupa não dava nada posso fazer um pedido? pois não, Felipe eu gostaria que se for possível que tu relatasse um fato ocorrido com o Chico embaixo do abacateiro olha, eu não perteguei essa fada do abacateiro porque o abacateiro foi até 1975 eu conheci o Chico em 1975 essa época era outro lugar era assim, o Chico começou a fazer a distribuição do abacateiro que era a região mais pobre mais longe bastante como o Chico tinha muitos amigos que vinham de fora São Paulo Rio Belo Horizonte Brasília Niterói todo o lugar do mundo ficava sempre muito cheio e aí uma coisa puxar puxar a outra os prefeitos de Uberaba ficavam preocupados com aquilo então eles iam lá assaltavam as ruas o Chico o Chico ligava e o Chico ligava para a empresa de saneamento público de Uberaba conversava com o diretor pedindo a ele que fizesse saneamento básico daquela população ele era proativo ele não ficava de braços cruzados não ele cobrava se não tinha iluminação pública ele cobrava as casas estão sem luz o senhor faz favor ligava para a empresa de energia elétrica o senhor passou a louca as famílias estão sem luz aí eles iam lá correndo Chico Xavier já tinha um nome e nessa época eles iam lá faziam tudo isso aí quando estava tudo saneado asfalto saneamento público luz elétrica tudo aí saia para um lugar saia para um lugar mais longe olha só que maravilhoso ele levando progresso ele levando progresso não só espiritual quanto material também hoje Uberaba não tem mais esses problemas a cidade cresceu se fertilizou na época do Chico ainda tinha isso então eu conheci ele na vila do Pássaro Preto não os animais daí de novo a vila do Pássaro Preto e hoje também está tudo urbanizado não tem mais nada mas era um um terrão a gente era no barro mesmo para chegar lá o dia de calor era poeira o dia de chuva era barro mesmo e até a gente estava no dia de dia de escola porque numa ocasião cabe uma água uma chuva muito mais forte do que essa mas o Chico não deixava de ir e lá não tinha abrigo o abrigo o que tinha era metade desse centro dessa sala metade talvez menos acho que até menos era o único abrigo que tinha onde a gente fazia o curso do evangelho de lar que era no lar ali da assistência fraterna o Chico pegava o evangelho assim ele escrigia porque ele andava sempre com ele de quatro no braço não era sempre assim e lá na hora ele escolhia abria assim com aquele dedinho nele escolhia o trecho ele tinha seu íquice para ler o trecho e indicava um de nós os nossos estávamos ali para comentar três minutos só porque ele estava com o meu pai e cada um de nós tinha três minutos para falar daquele trecho da manhã terminado isso era feita a prece e o Chico ia era aberto não tinha era até aqui só o barrafão não tinha meio ali em cima e tinha uma bancada e o Chico então ficava no suíto também ele tinha as firmas de Jesus que o pai do Laércio levava para ele que era o dinheirinho trocado trocado nujo eles gostaram de dar ele punha assim na palma da mão e escondia sabe ele não dava dinheiro assim ele escondia na palma da mão dele na hora que ele ia beijar a mão da pessoa ele passava o dinheiro por isso que ele beijava a mão da pessoa e a pessoa então pegava aquele dinheiro e beijava de falta a mão dele a gente esteve lá no abacateu e o bicho que estava lá que mais eu estava ali vindo as pessoas pobres finas ele disse ele disse ele disse nós moramos em São Paulo vindo caminhando de chino e nos trouxemos do que em tudo esse ambiente né a vida a vida então a vida então assim a vida não 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 é essa pão sai com leite né não dá com leite que é lá mesmo o chico do chão ele é exercício Sim, super fácil. Mas se não adiantasse, o povo não estava na fila. E o Chico também, quando ele queria responder, ele respondia. Às vezes ele falava que era doer, mano. Não tinha nada a resposta, mas às vezes, né? Então ele fazia essa... Era de se ver a alegria do povo na fila. E às vezes um falava para ele assim, o Chico, o povo de Uberaba que conhecia, né? A gente não conhecia aquela... Mas quem era de Uberaba, sabia. O Chico não estava nada para a Sul Blanca, não. Ela é dona de loja. Aí ele falava assim, mas coitada, se ela está querendo entrar na fila, ela está precisando. Que humildade, né? Ele falava assim, que humildade dela. Falava assim, que humildade dela. Falava assim, que humildade dela. Mas que humildade dela. Ela sempre viu um lado bom. Certa vez, entrou um binguzinho. E essa pergunta engraçada. Ele entrou em busca, ele estava trocando as pernas ali, e tal, na fila, e tal. Aí ele falou assim, não pode dar, chega o dinheiro. Fulano, não, porque ele está... Ele está... Ele está aí na cachaça. Ele quer tomar mais cachaça. Aí o fulano chegou dentro, e depois deu o dinheiro. Fulano, não. Ele está meio bêbado. Eles falaram para ele, ele está meio bêbado. Não meio bêbado ou um querido. Ele não beba aí, chega em casa, bate na mulher, chuta o cachorro, bate no filho. Deixa pelo menos ele acabar de beber, porque aí ele cai em dó. Meio bêbado ou um bêbado. Ele faz um crime. Não é? Eu só vi a Chica indignada com a Deus. Nesse dia lá do abacateiro, a gente estava ali e... e o rapaz passou e atropelou assim, lá para cumprimentar o Chica, né? E Chica... Se indignou? A Chica me lembra assim. Aí o rapaz chegou e cumprimentou ele, me deu a mão, assim para vontade, né? Porque os caras batiram. Aí o rapaz saiu, e o rapaz também não falou do problema, né? Falou assim. Mas ele ficou incomodado. Incomodado com a filha. É. O rapaz do apelante, eu só estava chegando ali, para chegar com medo, né? Veio jovem, fez. Disse. Ei. Não está bem? Não está bem? Também. P